E aí galera, eu sou o Pê Voltarello, você tá no Não Viajei Cozinhei, o canal que quando eu não tô viajando eu tô cozinhando, e no vídeo de hoje eu viajei! E aí galera, tamo na estrada de novo, tamo fazendo um rolêzinho um pouco mais longe dos últimos que a gente fez agora, tamo indo pra São Paulo. São Paulo, vamos pra São Paulo, parece que eu torno pra outro país. Já já eu explico pra vocês. Gente, por que que eu comentei vindo pra cá, né, que eu sentia como se eu tivesse vindo pra um outro país? Porque você chega aqui e tem a liberdade, você tá tipo no Japão. Bom, retiro eu nunca fui, mas falam que é tipo coreano, se eu não me engano tem o bairro do Bixiga, que é, se eu não me engano é italiano também. E o que você quiser comprar, onde você quiser ir, o horário que você quiser, você encontra aqui em São Paulo. Pra gente que mora no interior, é maravilhoso! E o primeiro lunchtime foi pra comer um dog kelly, um cachorro quente coreano no parê. Vamos ver! E aí, eu nunca tinha comido, achava que era igual o corn dog, que vendia nos Estados Unidos, e não tem nada a ver. O corn dog é uma massa meio adocicada, e esse daqui, eu escolhi um de batata com queijo e a salsicha dentro. É muito gostoso. Já foi escolher um de bacon. E aí, eu perdi o pedaço. Agora pegou um com bacon, eu peguei um simples, que é batata e queijo. Por incrível que pareça, o bacon não ganhou dessa vez, o batata e queijo saiu ganhando. Bem melhor, bem mais temperado também. Muito bom esse, mas esse tem um podinho, como se fosse um podinho de batata Pringles, não sei. Bem temperadinho, uma delícia. Que bom. Aprovado, né, Pê? Aprovadíssimo. Tando uma liberdade, eu nunca deixo de comer um melôno. Esse sorvete, se vocês verem em algum lugar, algum dia, pode pegar, que é muito bom. Eu gosto mais do de melão, mas tem uns bem estranhos também. Tem de, que é um peixinho, sabe, com feijão dentro, tem chocolate, tem banana. Esse freezer tá bem vazio, mas sempre tem bastante opção. A gente veio jantar no Vinkoff agora. Pra ir pro principal da noite ainda. Gente, o Vinkoff é um negócio que enche a boca de água. Vou mostrar pra vocês. Gente, acho que é por que férias de julho? Então tá muito cheio. Nós pegamos pra comer, só que saindo aqui fora tem uma mesinha aqui. Então nós vamos encostar aqui e comer antes de ir pra nossa atração principal da noite. Mano, aqui tem um croissant, me ajuda, pã? De amêndoa aí. Croissant de amêndoa. Show com amêndoa, né? Com Nutella, é. Comecei a mostrar os doces primeiro. Canole de... Aqui é um canole com pistache. Pistache. Esse daqui é um presunto parma com pesto. Esse daqui é tipo um pão de alho doce, me falaram. É levemente anocicado. Não tenho nem noção de como que é o sabor disso. E esse daqui é um trufado, né? É um canole... Parma trufado, não é? Com carma trufado, isso. Vamos ver, vou provar um pouquinho de tudo e já falo pra vocês. E esse smoothie também tá maravilhoso. E o smoothie de framboesa. É isso? Eu acho que é framboesa, mas não tenho certeza. É, framboesa é duro. Gente, se for da vontade de levar pra casa. Bem folhado e super fresco. A produção lá dentro eles vão fazendo na hora. Trazendo da cozinha pro balcão. Delicioso. Só que tudo é bem pequeno, bem levinho. Por isso que a gente pegou, nós estamos em três. Por isso que a gente pegou um monte de coisa pra cada um provar um pouquinho de casa. Gente, nós viemos assistir o Rei Leão. Nós estamos no intervalo do musical. Eu não consegui filmar a entrada, mostrar o comecinho pra vocês. Porque a gente chegou aí em cima da hora. Mas é muito legal. É um super espetáculo. Eu recomendo todo mundo a vir. Ele é bem abrasileirado, assim, bem diferente. É adaptado pro Brasil mesmo. As músicas são cantadas em português. E não é tão infantil. É infantil, dá pra vir gente de todas as idades. Mas é bem bacana. Vou dar uma mostradinha no teatro pra vocês darem um geral. Pra vocês darem uma olhada. E ali na frente o palco. Não parece, mas a gente tá bem perto do palco. Não sei se eu vou poder pôr um trechinho do espetáculo. Porque não pode, né? Eu acho que o YouTube é capaz de cortar. Mas no final a gente dá o nosso parecer pra vocês. Esses dois pontos aqui ficam a banda. E aqui embaixo, ali, tem um outro lugar que fica o... A orquestra. Pã, fala aí o que você tá achando do espetáculo. Estamos na metade. Deu um intervalo na metade. Aí vai começar de novo. Muito lindo. Impossível não chorar. A Pãe já chorou umas dez vezes. Muito. Só a lagriminha. Traz até o E-sharpzinho pra ficar. Gente, acabamos de chegar no hotel. Não conseguimos gravar lá no finalzinho do espetáculo. Lotado. Porque tava muito lotado. É a saída de muita gente pedindo Uber. Muito lotado. Não ia nem ter como falar. Vocês não iam ouvir. Mas é mágico. Assim, chega uma hora que você revê a sua criança sentada na sala da sua casa assistindo Rei Leão. Vendo o pai do Simba morrer com o olhinho cheio d'água, sabe? É muito bacana. É muito, muito. Vale cada centavo. E valorizar, né? Essa arte, assim. É muito emocionante. Tem hora que você não acredita que estão cantando ali ao vivo. Tem uma orquestra ali embaixo do palco tocando ao vivo pra você. É tocante. É muito lindo. No final a gente não cansa de aplaudir, né? Vai cantando. O povo, a hora que acaba, o povo entra em delírio, é aplaudido em pé, assim. Eu me emociono de lembrar. Acho que ficou, sei lá, uns cinco minutos todo mundo em pé aplaudindo o tempo todo. Porque foi muito bonito. Foi mesmo. E a gente indica, né? Super indica. A gente indica demais. Vale, a gente sabe que não é barato. Realmente não é barato. Tem uma super produção. Tem oportunidade de pagar meia entrada também. Os dias da semana são de quarta a domingo. Só que tem espetáculo. Algumas semanas acho que não tem na quarta, mas essa semana tinha e a gente aproveitou pra vir. A Seu Luminho vai ficar em cartaz durante três meses. É julho, agosto e setembro. Tá? Mas dá uma confirmada no site. Olha a página oficial, o Rei Leão, o musical. E quem tiver oportunidade vem, porque é demais. E vem mesmo, porque é a última vez que teve faz dez anos. Então tá de volta depois de dez anos e vai saber quanto tempo vai demorar pra voltar de novo, né? Sim. E que no próximo a gente possa trazer nossos filhos, trazer, né, os afilhados, os sobrinhos, enfim. É, porque vale muito a pena. Valeu, gente. Se você tá gostando do vídeo, curte. E se gostou do nosso conteúdo, assina o nosso canal. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti